Exatamente, no dia 20 de outubro de 2019, também relacionado a festas eletrônicas aqui em Chapecó, uma jovem acabou morrendo no Hospital Regional de Chapecó, vítima de uma overdose. Após o recebimento de algumas informações e análises desse caso, a DIC de Chapecó instaurou um inquérito curcial para apurar a morte dessa menina, que possivelmente vai caracterizar um homicídio decorrente do consumo dessa droga. Nós acreditamos até o presente momento que há uma grande possibilidade dessa menina ter morrido em virtude do consumo excessivo dessa mesma droga.